Olá, no programa desta semana vamos falar sobre como as escolas organizam suas atividades para o encerramento do ano letivo. Aqui no estúdio vamos conversar com representantes de uma escola particular e outra da Secretaria Municipal de Educação. Você não pode perder, o Escola Viva desta semana está começando agora. Férias de final do ano só para alunos e professores. A equipe envolvida na gestão escolar sabe que este, na verdade, é um período de muito trabalho. Além do processo de matrículas e captação de novos alunos, esse momento prevê atividades de encerramento letivo e preparação para o novo período de aulas. Sobre o assunto eu converso com Rosimeire Virgínia, que é diretora do Colégio Monte Sinai. Rosimeire, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é com muita felicidade que estamos participando desse programa maravilhoso. Obrigada pela presença, que bom. Rosimeire, como a gente falou agora há pouco, fim de ano para vocês é uma correria muito grande. Férias para os professores, férias para os alunos, mas para vocês da gestão é uma correria imensa. Em que momento vocês começam mesmo a se preparar para esse encerramento do final do ano letivo? É verdade, existe essa necessidade de uma organização muito antecipada e ela tem início meses antes. Porque quando a gente vai chegando nesse final de ano, todo esse processo de conclusão, de processo, vai chegando também um clima entre os alunos de muita ansiedade, de muita inquietude, porque eles estão ansiosos pelas suas merecidas férias. Os pais, por sua vez, têm toda aquela preocupação com o aproveitamento do aluno, como eles se dão no processo pedagógico e eles precisam ter a vida familiar planejada para as férias, viagens de final de ano e tudo isso culmina também com outro processo que você acabou de falar, que é a antecipação de todos os procedimentos necessários para o início do ano letivo, que tem início no processo das matrículas. Então é um momento de muita expectativa por um lado e de muita correria por outro para vocês. Isso, porque os pais precisam se organizar também financeiramente, né? A gestão financeira deles, para poder eles retribuírem o calendário pedagógico da escola. Agora, Rosimeira, o que cada agente da escola, eu falo do diretor, dos coordenadores, dos professores, tem que fazer para fechar essas etapas de encerramento do ano letivo? Quais são as atividades de cada um? Os professores, eles têm muito essa necessidade de escrituração escolar. Fechamento de diário de classe, relatórios finais, lançamento de notas no sistema online, porque o pai acompanha essas notas de imediato, elas precisam ser muito pontuais. A direção, por sua vez, tem um olhar mais amplo, né? Ela tem um leque de observações, um campo maior a ser monitorado. Então ela entra não só no processo pedagógico, também no administrativo, né? São aquelas propostas para o ano seguinte, o que vai ser feito, o que precisa ser observado na estrutura da escola, no mobiliário, é muito geral. E a coordenação, por sua vez, ela passa por todos esses setores. Ela trabalha fazendo essa articulação entre professores, pais, alunos, direção. Ou seja, é uma sintonia, uma engrenagem muito bem feita, bem arranjada. Entende. E para o professor, antes das merecidas férias, também a correria? É muito trabalho. É entrega, porque tem que ter muita pontualidade nesse material, para que quando chega o final do ano, todo mundo fique satisfeito, tendo sua proposta atingida, seu calendário, seus dias. As informações têm que ser muito imediatas. Agora, outra questão também, quais tarefas, né? Não podem ser esquecidas de jeito nenhum para encerrar o ano letivo de forma, assim, positiva, com chave de ouro, digamos assim. Vamos dizer assim. Nós vimos dois processos interessantes. Um deles é a observância ao PPP. Porque no PPP está anorteado todo o trabalho, a identidade da escola. E ela precisa ser valorizada nos seus aspectos de avanço, o que foi o objetivo atingido, os retrocessos que acontecem, os entraves, onde podemos melhorar, qual projeto ser trabalhado. E eu vejo algo também fundamental, que é o conselho de classe final. Que é o momento de reflexão, é o momento de busca de soluções, e não é o momento de busca de culpados, nem de momento de buscar a culpa nos alunos, buscar onde eles erraram. E se uma reflexão em cima da direção, trabalho de direção, coordenação, pedagógico, e ver onde o aluno pode ser ajudado. E uma pergunta é fundamental. O que nós fizemos pelo nosso aluno durante esse ano? Isso é que tem que nortear todo o processo do conselho de classe final. É interessante que, no fim de tudo, a avaliação é de vocês mesmos, né? Da própria escola. Vamos avaliar a nossa escola. O que nós fizemos, o que podemos melhorar, o que é que nós podemos implementar no ano que vem. É interessante. E não ajuste de contas, como muitas vezes é visto o conselho de classe. É bem diferente. Agora, a reunião com os pais, nesse finalzinho do ano letivo, ela é importante até para fechar com eles também algumas questões, até sobre comportamento dos filhos, a questão das notas, porque também é um período meio delicado, que alguns ficam em recuperação, né? Então, essa última reunião, como é que ela é conduzida? As reuniões são necessárias no antes, no durante e no depois. O depois tem aquele feedback, né? Aquele retorno imediato do que foi trabalhado. E tem toda essa dificuldade de final de ano, né? Essa logística dos pais, as famílias estão muito no mundo do trabalho, muito envolvidos nesse festividade de final de ano, né? Existe um aquecimento no mercado, no comércio. Os pais, eles se empenham muito no seu trabalho. E aí, falta um pouco de tempo para a escola. A realidade é essa. Mas é um momento importante. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço esse espaço muito importante para as escolas. Muito obrigada. Obrigada a você, Rosimeire. No próximo blog, a gente continua conversando sobre como as escolas administram suas atividades no final do ano letivo. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. Não saia daí, o Escola Viva volta 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 já. Tchau, tchau.